Sr. Presidente, Sras. Srs. Deputados, Sr. Deputado Mário Pereira, eu ia fazer um pedido num sentido, será que fazer num outro sentido? Corrigindo aquilo que o Sr. Deputado Mário Pereira, certamente por má interpretação, faz das minhas palavras. Eu, quando aqui referi a propósito de um debate sobre o Cesarame, eu tenho consideração e respeito para aqueles que estão na condução, na gestão das instituições. Isso é uma coisa. Outra é a crítica, o elogio que possa fazer aquilo que, a forma como fazem a condução dessa gestão. E relativamente à gestão do Cesarame, na minha declaração de voto feita em nome do Partido Socialista, está claro e muito claro e publicado aquilo que eu penso da gestão do Cesarame. A gestão do Cesarame é uma gestão autoritária, foi o termo que eu utilizei, é uma gestão autoritária, tem um tique com tiques de autoritarismo, é uma gestão não participada e não motivadora dos meios médicos e enfermeiros e todos os profissionais de saúde. E, portanto, isto é o que eu penso daquela direção do Cesarame. E, de resto, foi bem visível na forma que o recurso qualificar, como lidou com este processo de solidariedade, para com a estudante de medicina, Joveu, Rubina, este assunto que foi feito através do Diabodilhas, foi um tratamento a todos os títulos inqualificável, no sentido de, não cuidou de nenhum aspecto humano daquilo que estava em causa, não cuidou de precaução e de importância. Com esta consideração, permita-me só 10, 20 segundos para dizer o seguinte, o problema de confiança que existe no Cesarame é também o problema que faz o CDS. E nós também temos dúvidas sobre a aplicação do Unidose e sobre a Comissão Ad-Hoc, porque uma Comissão Ad-Hoc que sai de um sistema no qual não confiamos, evidente, meio caminho andado para o desastre. A segunda questão rápida, Sr. Presidente, se me é permitido, é se não deveria a Assembleia Legislativa da Madeira e a 5ª Comissão, que o Deputado Mário Pereira preside, se não era a altura de fazer um balanço e a avaliação da situação da aplicação do Unidose, porque há opiniões sobre... Está depois a favor de concluir. ...sobre as vantagens e desvantagens do Unidose e, designadamente, sobre a redução, essa sim interessante, da dimensão dos equipamentos, das embalagens.